Olá, seja bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos continuar a trabalhar com as funções f de x e y e g de x e y. No vídeo anterior, nós vimos que a função g de x e y, quando utilizamos dois caminhos diferentes de aproximação pelos resultados da tabela, o valor da função ora tendia a 1, ora tendia a menos 1. Então, como utilizamos dois caminhos diferentes e o valor da função convergia para dois valores diferentes, podemos concluir que a função não possuía um limite à medida que x e y tendia a zero. Na aula de hoje nós vamos analisar o comportamento da função f de x e y, que é aquela seno de x ao quadrado mais y ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Para isso, vamos utilizar novamente uma tabela e nessa tabela nós vamos representar os valores de x, y e o valor da função. O raciocínio é similar ao que fizemos anteriormente. Então, consiste em manter o valor ou x ou y constante. Inicialmente, eu estou mantendo x constante. Se x está constante, o único valor possível que y pode assumir são esses representados da respectiva linha. Então, à medida que y se aproxima de zero, seja por um valor positivo ou negativo, perceba que o valor de f de x e y se aproxima cada vez mais de 1. Se, por outro lado, agora eu mantenho y constante, por exemplo, em 0,2, vamos considerar 1. Se y está constante em 1, então os valores pertinentes são esses, os valores da função, já que o y não vai variar. O que eu tenho aqui é x cada vez se aproximando da origem zero. E à medida que o x se aproxima da origem 0, perceba que o valor da função se aproxima, nesse caso, de 1. Então, à medida que você aproximar agora um pouquinho o y, você vai ver que ele vai ficar cada vez mais próximo de 1. Nesse caso, você tem que o valor da função se aproxima de 1, seja você variando x ou seja você variando y, enquanto mantém a outra variável constante. Isso dá uma intuição de uma convergência do valor da função para o valor 1. Mas isso não prova que o valor da função é igual a 1. Por que isso não prova? Nós vimos no gráfico anterior que existem infinitos caminhos de aproximação de um ponto naquele plano tridimensional. Então, eu considerar apenas dois caminhos e com base nisso alegar que há um limite, eu não posso fazê-lo. Então, aqui o limite existe? Não tem uma confirmação. O que por enquanto eu tenho uma confirmação, o que eu por enquanto eu não posso dizer é que ele não existe. Ou seja, nesse momento eu não tenho certeza de que existe ou não. Ao contrário do caso anterior, em que ao fazer essa operação, eu já cheguei à conclusão que o limite não existia. Mas nesse caso eu não posso afirmar nada. Mas esta tabela serve para ilustrar apenas a intuição do valor do limite. E a diferença em relação a F, que eu não posso afirmar no momento que existe ou não o limite. E G, que com base na tabela, nós já chegamos à conclusão que o limite não existia. Porque hora tendia a 1, hora tendia a menos 1. Então, isso já indica que não existe. Ao contrário daqui. No próximo vídeo, veremos a definição formal de limite. Calcularemos os limites de funções polinomiais e racionais. E, posteriormente, veremos as condições que devem ser atendidas para que uma função seja contínua em um dado ponto. Até a próxima.